Volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal E olha só, novas informações sobre Justin Bieber e Dona Hailey Que estão em Nova York E fontes contaram, fontes próximas inclusive de agência de paparazzi em Nova York Que sim, Dona Hailey chama paparazzi para os fotografar na rua E essa fonte disse que pessoas próximas do Justin Bieber Disseram que ele anda bastante deprimido E que ele ficou mais deprimido ainda agora que Selena está em Paris Inclusive ela postou mais fotos aí, não é? Com amigos e tal E ela, segundo as informações das fontes, estava conversando com Justin Selena e Justin como amigos E agora que ela foi para Paris e estava gravando o filme Se distanciaram e não estão conversando E isso teria deixado Justin ainda mais deprimido E a fonte ainda diz que o Justin tem feito muito uso de substâncias E que as pessoas próximas até acham que ele deveria buscar uma ajuda mais intensa em alguma clínica de reabilitação Mas que essa iniciativa não tem vindo de Dona Hailey Que não tem tratado o uso de substâncias por parte do Justin como um problema E que a família não se mete nem Pat Smalett nem o Jeremy Olha, sobre essa questão de uso de substâncias Sobre maconha nós sabemos que o Justin utiliza E eu não quero aqui demonizar substância nenhuma Cada um sabe da sua vida E o Justin inclusive tem uma empresa, não é? De produtos derivados da maconha na Califórnia E Dona Hailey realmente não se mete Ela disse no documentário Até entrevistas após o documentário do Justin Que ela ficou sim preocupada Num primeiro momento Mas que o Justin certificou que estaria tudo bem Mas segundo as informações Justin estaria abusando do uso de substâncias E sem esta iniciativa ou pressão de Dona Hailey Para que ele diminuísse ou parasse E veja que Selena falou Que a terapia para melhorar o relacionamento é importante Eu comentei no vídeo anterior, né? Veja como Selena está por dentro Estava principalmente antes de ir para Paris Está muito focada no filme Dedicada ali a ajudar Justin e ajudar Dona Hailey Olha como mais essa fonte Confirma informações do Radar Online e do Ant Lawyer Selena estava envolvida em ajudar Justin Bieber De alguma forma Mas o distanciamento deles é natural Porque Selena não está com Justin, né? Quem teria que agir dessa forma é Dona Hailey Mas pessoas próximas têm notado que ela não está nem aí E há um incômodo por parte de algumas pessoas E também de fãs De Dona Hailey estar literalmente usando Justin Como garoto propaganda 0800 Mas veja O Justin é adulto, né? Ele também tem umas decisões dele Se ele quer fazer propaganda 0800 Deixar Dona Hailey postar no Instagram dele Pouca qualquer pessoa pode fazer Para que Dona Hailey tivesse uma outra postura com ele É decisão dele, não é? Se ele não quer terminar esse casamento E a fonte até contou que o casamento deles Envolve, assim, uma questão de uma relação muito conflituosa Dele e Dona Hailey dentro de casa Quando não tem briguinhas Tem frieza Mas ele não termina o casamento E olha que a fonte ainda diz Que ele sente realmente uma gratidão por Dona Hailey Por ter ficado com ele num momento Onde ele tinha terminado com Selena e estava muito mal E a Dona Hailey faz questão de manter esta mentalidade no Justin Tipo, te salvei E nós vimos que ela disse isso no podcast do Pastor Judá Smith Ela disse, eu jamais abandonaria ele naquele estado Mandando direto para Selena Que não quis casar com ele Porque não confiava mais o bastante para isso E terminou a relação da última vez, né? E Dona Hailey foi lá, logo se casou com o Justin Então, é complexo E isso tem ficado evidente Quando a gente olha para Justin Bieber e Dona Hailey E veja que Ele e Selena estavam conversando como amigos Olha os desdobramentos de Selena, hein? Se multiplicando a cada dia Deixe nos comentários a sua opinião Recomendo que assista os vídeos anteriores E nos siga nas redes sociais Twitter, Instagram e TikTok E até a próxima